Olha aí a coisa toda, que todos vão trabalhando com Deus e Nossa Senhora, Jesus no coração Vamos prontar o feijão, para nós comer maduro, depois planta o milho, para nós fazer o angu Vamos fazer a nossa festa, que nós somos da decultura Aê, ainda começou Como era antigamente, cor de dia, como tá, mamãe tomava um camão, meu bigode fumaça Olha só, a gente aqui, começa a animação, depois vai ser na máquina, não tá aqui É, a gente tem que se animar, se animar para uma cidade lucrativa, né? E graças a Deus o pessoal é feliz na agricultura, né? Que a agricultura é que faz aí a comida chegar na mesa de todo mundo, independente aí de onde mora, né? Aí é isso, começando ali, aranda, depois passa alguns dias, aí começa aqui a plantar Aqui a gente planta tudo na máquina, né? Ah, ainda é bom, antigamente era tudo na mão mesmo Tá vendo os buracos, né? Olha a galinha ali, a galinha já... A galinha tá dando muita bobeira ali É, ele partiu ela no meio É, é, é Deixa eu ver Por que o carro não tava pronto ou nada? Tô vendo o chapéu, gente, tá parecendo aquelas largatinhas, amigo Tem uns largatinhas assim, nesses pé de coisa Olha aí, deixa eu procurar algo Olha, um monte de borboleta, oxi Um monte de borboleta, olha Olha, a casinha das borboletas Pegaram? Gente, eu vi tô abaixada ali, olha Cai dentro da porta? Maria, depois fala lá, né? Imagina No livro, numa hora dessa Minha gente, dando um pausa aqui Eu quero mandar um abraço Não que eu esqueci, né? Mas já tem alguns dias que era pra eu ter mencionado o nome dela Aqui no meu YouTube E eu acabei Já tinha o conteúdo gravado E eu acabei nem falando nada Essa semana eu fui em Paraná também E eu encontrei uma mulher, né? Tava lá parada Ela chegou em mim e falou Oi, você, Vanessa Vanessa Vanessa, né? Vanessa Vazília Eu falei, sou sim E aí ela foi e falou, né? Que me acompanhava aqui no canal Não sei o que Que ela mora em São Paulo Na verdade, ela morava em São Paulo Veio pra cá e tal, sabe? Tá passando um tempo aqui Não sei se vai voltar, enfim Se não, não é o caso, né? Mas Muito simpático, muito legal Eu fiquei muito feliz Eu sempre falo isso aqui mesmo Quando vocês me veem na rua Que vem falar que acompanha meus vídeos Eu fico muito, muito, muito feliz É uma pena que eu já tava atrasada Tive que correr já descendo Quase que eu tava com medo Perder o transporte, né? Que já tava na hora dele passar A gente começou um pouquinho Ela tava contando a história Eu tive que descer rapidamente, né? Mas, enfim Foi um prazer E ela sabe que eu tô falando com ela, né? É Luciene Azevedo Se eu não me engano Se eu tiver errada, me corrija Mas é Luciene Azevedo Tenho quase certeza Enfim, um abraço pra você Um abraço pra todos vocês Que sempre me veem na rua Falam, que me acompanham São muitos nomes Eu tenho alguns em mente Só que eu tenho medo de pronunciar errado Porque vocês falam Às vezes eu esqueço Como que pronuncia É o caso também de Cleonide Cleonide é uma coisa assim Cleonide, eu acho Lá de Paranatama também Marcos também Que tava lá em São Paulo E mora em São Paulo Eu vi ele esses dias também Na rua em Paranatama Reconheceu também no YouTube Entre outros Aí é isso, minha gente Meu pai já tá plantando Nossa, que mudada de assunto Falando de abraço Agora meu pai plantando Meu pai já tá plantando O milho Ou é milho ou é feijão? É feijão Agora ele tá plantando feijão Eu não vou subir lá agora Eu vou deixar Continuar aí pra vocês o vídeo Sobre a aração E algumas coisas Aí depois Eu mostro pra vocês A plantação Essas coisas, tá bom? Esse vídeo foi iniciado Alguns dias aí atrás E hoje, né? Meu pai já tá plantando Já começaram ali as aração Tem passa voando aqui, viu? Ai, que legal Pois é Fazendo aqui a aração Daqui a pouco Já começa aqui a plantar Eita, Carlão Olha Opa Olha Bem molhada a areia Olha aí Tá pra dar a carreira aí também Ô, está assim não Tá demais Que da hora Muito molhada E esse ano aqui Meu irmão Ele Aí no caso aqui Tem que esperar alguns dias, né? Pro mato secar Pra poder começar a plantar O pessoal tem esse costume De queimar, né? Até teve uma vez Meu irmão queimou Porque teve que queimar mesmo Só que não é muito bom, né? Porque tipo Queima Acaba com O valor da terra, né? Os nutrientes Aí assim fica melhor Aí está a larana E é muito gostoso Minha gente pisar aqui, ó Na areia Molhada Aí os tetel Ali brabo Ai, que delícia Pisa aqui na areia Muito bom, minha gente Quando começar a plantar Aqui eu já começo Compartilhar com vocês Hoje, dia 20 Nem sei que dia é hoje Deixa eu olhar aqui A data pra ver O dia que começou a arar aqui Cara do cavalo Tem chateira Eu me lembro Eu me lembro Quando eu me lembro O papai na estrada Carreio E o carro Carregado E eu cantando O seu cântico Afinado Do bocão Essa lembrança A armária É a outra foto aí, né? Não era aqui Não era aqui Nesse pato Aqui do lado Ahn Tem uma foto ali na areia Aqui não tem uma foto Que segurar Pois é É que era uma foto bem segura É, pelo menos tinha um lado bom A foto tá vazia, eu acho, né? Isso Tá bom Não, tô com o que tem não ali E não, tô com o que tem não ali E não, tô com o que tem não ali Tá vazia, eu acho, né? E não, tô com o que tem não ali E não, tô com o cão